Pergunta, Lari, precisa ter faculdade de artes para ser artista plástico? A resposta é não, não precisa, mas todo e qualquer conhecimento relacionado a artes, seja uma faculdade, seja qualquer outro curso relacionado a isso, tudo que é conhecimento nessa vida agrega e ajuda no seu processo artístico e no seu processo de evolução pessoal, de um modo geral. Então, assim, eu jamais vou falar assim, não faça uma faculdade. Quanto mais conhecimento você conseguir absorver nesse mundo, seja aquele eterno curioso, que nem o Leonardo da Vinci, isso vai refletir positivamente no seu trabalho, na sua carreira. Mas, para você exercer a profissão de artista plástico profissional, você não precisa, não depende de uma faculdade de artes visuais ou alguma faculdade similar. É diferente de outras profissões, né? Por exemplo, a advocacia. Você precisa se formar bacharel em direito, precisa fazer o exame da ordem, do OAB, passar e aí você consegue exercer a profissão de advogado. Com artista plástico, não. Você pode exercer livremente essa profissão, ela ainda não foi, não é que não foi registrada, mas ela ainda não tem essa demanda que nem tem outros órgãos, assim, de você pagar anualmente alguma taxa, alguma coisa assim, para exercer. Não existe um número de série, né? Ali é um número, ah, meu número de artista plástico é 578. Não. Você pode exercer livremente mesmo sem ter a faculdade, ok? Ok?